Olá, espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campos Avançado Pinhuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja um professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais Campos Avançado Pinhuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas, dando continuidade à nossa disciplina. Agora nós vamos falar sobre a intervenção humana e os desequilíbrios ambientais. E nós vamos pegar o caso específico das alterações climáticas e do aquecimento global. Então, primeiro ponto, aquecimento global. Todo mundo já ouviu falar sobre essa questão do aquecimento global. Mas será que está tendo mesmo mudança climática? Será que o planeta está sofrendo alteração climática? Eu acho que esse é um debate que vale ser observado. Porque no momento onde muitos negacionistas estão presentes, vários postulados científicos têm sido colocados à prova. E um deles é a questão do aquecimento global, que a gente traz como tema para discutir nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Em agosto de 2005, nos Estados Unidos, teve a tempestade tropical Katrina, que trouxe vários furacões, que inclusive foi classificado na categoria máxima da escala de furacões, e devastou a costa sul dos Estados Unidos. Muito famoso, a gente vê documentários e até filmes sobre Katrina, com ventos de mais de 280 km por hora, que arrasaram várias cidades, entre elas New Orleans, que ficou devastado. Ora, bolas. Então, algumas dessas imagens aí que nós temos, com milhares de pessoas mortas, a maior tragédia natural já registrada nos Estados Unidos, prejuízos imensos, Então, a gente tem uma situação atípica que aconteceu num período relativamente recente. Junto com isso, né, mais imagens da situação, a gente tem uma seca, né, talvez nem todos que assistam a essa aula tenham lembrança, Mas, a gente teve uma seca, no início dos anos 2000, na Amazônia, que transformou literalmente a paisagem do local. Muitas cidades que só são banhadas pelo mar, né, por conta da forma com que se organizam, né, usando o leito do rio como meio de transporte, através de barcos e canoas e não de ônibus, né, então elas ficaram ilhadas. Então, ficou um cenário similar ao semiárido. Então, esse isolamento ficou com um rebaixamento da água e uma seca muito grande que aconteceu na região. Conclusão, a economia entrou em colapso, que ela é principalmente dependente da pesca, né, já que nessas regiões a gente tem os corpos hídricos, né, os rios como principal fator de locomoção, de transporte e de sobrevivência, né, então joga um papel fundamental na economia. Então, nós temos aí esses dois acontecimentos que trazem para a gente. E o que a gente consegue concluir? A gente consegue concluir que tem algo estranho acontecendo com o clima do planeta, porque isso não era frequente ao longo do século XX e dos séculos anteriores, não daquela proporção, não daquela forma. Então, a gente precisa ligar o alerta. E o que é a causa disso? Estudando, vários cientistas chegaram à conclusão que uma elevação anormal da temperatura da superfície do Oceano Atlântico foi uma das causas desses fenômenos. E aí, os cientistas, então, chegaram à conclusão sobre essa relação com o aquecimento global, que ele é um fenômeno real, ele tem uma causa principalmente antrópica, né, ou seja, o ser humano tem um papel fundamental dele, e essas mudanças a gente já está percebendo. Tem causas naturais e tem causas antrópicas, mas as causas antrópicas são realmente importantes e jogam um papel fundamental para o aquecimento global, que é algo que está acontecendo no planeta, né. E junto com isso, a gente tem o efeito estufa, que é o principal fator do aquecimento global, porque esse aquecimento acontece pelo calor que é irradiado pela Terra, e o aumento desses gases de estufa faz com que esse calor fique retido dentro da atmosfera terrestre, aumentando a temperatura do planeta. Então, essa situação aí tem uma relação direta com o efeito estufa. Então, o aumento do efeito estufa é a principal causa do aquecimento global, como a gente tem visto aí nesse período presente que a gente tem estudado, certo? E aí a gente tem a importância da atmosfera do efeito estufa. A gente também não pode carregar a ideia que o efeito estufa é algo ruim. O efeito estufa é fundamental para a vida no planeta, porque sem ele, a atmosfera não conseguiria aprisionar o calor, e aí o planeta Terra seria gelado e inabitado, uma coisa tipo Marte, né, que é um planeta formado de gelo. Então, a gente não conseguiria ter água, por exemplo, na forma líquida para ter vida. Então, as temperaturas do planeta seriam muito mais baixas do que a atual, e sendo muito mais baixas, a vida não teria conseguido se estabelecer e evoluir para chegar até o presente momento que a gente tem. Então, o efeito estufa é algo muito importante. Entretanto, o que pega é o aumento dos gases estufa, aumentando esse efeito. Porque a gente tem a radiação solar absorvida pelo planeta, aí chega um percentual que vem para a superfície terrestre-oceânica, né, que mantém a temperatura média do planeta em 14 graus, e aí a gente tem uma porcentagem que fica no ambiente. Com o aumento da liberação desses gases estufa, a gente tem um aumento desse efeito aqui, ó, da radiação térmica que vem do espaço ficando, por conta da absorção de gases do efeito estufa, ou seja, aumenta o calor e a energia na atmosfera. É isso que acontece com o efeito estufa. Então, a causa desse aumento do efeito estufa é o aumento da liberação desses gases estufa, especialmente pelo ser humano. É aí que joga um papel fundamental e o aumento desses gases de efeito estufa aumenta o calor e a energia na atmosfera, gerando o que a gente chama de efeito estufa. Certo? É essa a explicação para compreender o que é o efeito estufa. As suas consequências a gente já sente na pele com essas alterações climáticas que a gente tem percebido no planeta. Então, quando a gente percebe sobre tudo isso, a gente precisa compreender qual que é o mal do efeito estufa. O problema é que desde a segunda metade do século XX, desde a década de 1950 para ser exato, a humanidade aumentou muito a concentração desses gases de efeito estufa na atmosfera. E aumentando essa concentração de gases de efeito estufa, aumentou o efeito estufa. E quem são os grandes vilões do aquecimento global? Principalmente o enorme número de veículos automotores que liberam CO2 na atmosfera. E as queimadas, né? Queimadas como essas que a gente tem visto na região amazônica, né? Que às vezes a gente está sendo gerido por governos que não têm muita responsabilidade ambiental, como é o presente momento no Brasil. Então, a gente fica numa situação muito difícil, porque tudo isso contribui para o aquecimento global e contribui para a situação de planeta, né? Isso não é uma exclusividade nossa. Então, a indústria liberando gases tóxicos nas suas chaminéas, o sistema de transporte das cidades, tudo isso tem uma relação com o efeito estufa. Entretanto, a gente tem que lembrar que tudo isso, para funcionar, precisa dos combustíveis fósseis, que a gente também não consegue viver sem esse sistema de transportes, sem a indústria. Como que a gente vai fazer? Então, o nosso desafio é esse daí. O nosso desafio é compreender o papel que esses combustíveis fósseis têm e tentar meios de diminuir esse impacto do aquecimento global no planeta. E nós vamos ver medidas que foram, estão sendo, ou foram pensadas em ser tomadas ao longo dessa aula para debater isso daí. Então, durante a queima de combustíveis fósseis, a gente tem uma quantidade enorme de gás carbônico. São mais de 7 bilhões de toneladas por ano. É uma quantidade imensurável. É muita coisa que os combustíveis fósseis liberam na atmosfera. E, juntamente com isso, tem o desmatamento das florestas, né? Além da agricultura e pecuária que produzem CO2 e metano. O CO2 vem da queima, né? E também do desmatamento. E o metano? O metano é emitido principalmente pelos gases intestinais de animais ruminantes e é inflamável. E o metano também influencia, é um dos gases do efeito estufa. Então, como a gente tem criações de gado imensas para suprir a necessidade de carne da população e outros derivados do leite, a gente tem, então, uma grande quantidade de metano emitido. Apesar do hálito desses animais, a liberação do metano ser maior. Mas o principal fator de emissão de metano são os gases intestinais das vacas, né? Só, então, se a gente pegar os fatores naturais, como erupção vulcânica ou gases intestinais de ruminantes, não é suficiente para explicar esse aumento na temperatura que a gente tem observado. A gente precisa identificar as causas antrópicas, principalmente as queimadas e a liberação do CO2. E isso fez com que o planeta ficasse 0,6 graus mais quente em média ao longo do século passado, que foi algo que nunca tinha sido observado na história do planeta. E as análises de amostra de gelo, né, coletadas na Antártida, indicam um aumento no século XX que não tem precedente nos últimos 650 mil anos, que é o que foi possível ser pesquisado. Então, durante o período de pesquisa, não tem uma situação como essa acontecendo o que aconteceu no planeta com o aquecimento desse porte num período de tempo tão curto. Então, esse é o desafio que nós temos, de compreender essa questão do aquecimento global para poder jogar peso para tentar diminuir seus efeitos. E qual que é o histórico? Como que a gente chegou a essas conclusões? Então, isso começa no fim da década de 80, quando o debate ambiental começa a ganhar corpo, de 87 para 88, a gente tem o relatório Butler, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável. Em 88, o cientista da NASA, no depoimento ao Congresso estadunidense, alerta sobre a possibilidade de uma interferência perigosa das atividades humanas no clima. Alguns cientistas consideram que isso aí foi o alarme para todas as tragédias climáticas que poderiam ser adivindas disso. Certo? Quatro anos depois, então, já em 92, a gente teve a Rio 92, Eco 92, em que foi promovido um acordo global para fazer algo a respeito, que foi a Convenção sobre a Mudança do Clima, que foi criada naquele evento. E o fruto mais ilustre é o protocolo de que outro que nós vamos debater daqui a pouco, que foi realizado num período mais para frente. Então, essa questão das alterações climáticas, desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, começa a estar presente no debate ambiental e começa a estar presente também no debate científico. Então, a ciência começa a se deparar com essa situação e começa a estudar isso. E isso se dá pela complexidade do problema. E começou, então, a criação de um painel de especialistas para analisar essas evidências do aquecimento global, saber se isso era verdadeiro e como tomar decisões baseadas na ciência. O que é uma coisa muito importante. É legal saber que a ONU utiliza de ferramentas históricos-científicas para basalizar suas decisões, ao contrário de locais que simplesmente fazem as coisas sem escutar os cientistas. E a ciência joga um papel fundamental nisso. E aí, foi criado o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança climática. Tem mais ou menos mil cientistas do mundo todo e compila toda a pesquisa produzida sobre o assunto para balizar a opinião da ONU sobre isso. E balizando essa opinião da ONU sobre isso, chegou-se a algumas conclusões. Então, o que tem desde então? Primeiro, até 2100 a temperatura do planeta Terra pode subir de 2 a 3 graus Celsius. Veja, isso é a ciência que está colocando, não é achismo. Isso está nos painéis do IPCC. Quem tiver dúvida é só pesquisar. A gente tem a indicação do nível do mar com a elevação projetada entre 9 milímetros e quase 10 centímetros até o fim do século XXI. Em 2011, já havia cerca de meio metro. Então, a elevação do nível do mar pode ser aumentada ainda mais até o fim do século XXI. Eventos climáticos extremos, como as secas, igual a gente percebeu no exemplo da Amazônia, que a gente falou no início da aula, que são os euninhos devastadores, tempestades, como a que aconteceu furar com Catrina, ondas de calor descontroladas, como os que assolam a Europa de tempos em tempos, tendem a aumentar. E, além disso, as geleiras, como os Alpes e os Andes, tendem a desaparecer. Então, isso também tem um impacto na paisagem geográfica. Então, a gente tem, por exemplo, o Monte Kilimanjaro, na África, já perdeu 80% do seu gelo. A calota polar da área periférica da Antártida tende a perder gelo. E o gelo marinho do Ártico pode derreter. E isso ameaça todos os ecossistemas locais e também a vida humana. Porque isso vai influenciar que várias espécies de aves, insetos e plantas podem ter seu ciclo de vida e rotas migratórias perturbados, aumentando o risco de extinção. Porque muda todo o bioma. muda toda a configuração desses biomas no planeta. Biomas esses que a gente já estudou. Então, biomas como a parte ártica, tundra, permafrost, taiga, tudo isso sofre um impacto direto dessas alterações climáticas. Além do aquecimento na região tropical. Em região dos trópicos, mudando o regime de chuvas, mudando o regime de secas, entre outras situações. Então, tudo isso são compilações que a gente sabe que são riscos que a gente tem condição de enfrentar até o final do presente século. E a pergunta que se coloca é o que fazer? Esse é o grande desafio. E as secas que podem ficar mais intensas na África Ásia e também em alguns pontos da América do Sul, como a gente viu. Então, o relatório do IPCC foi recebido com pânico para os ambientalistas atuantes em ONGs e alguns governos, em especial os Estados Unidos, com seu governo da época, trouxe ceticismo e começou a questionar o relatório do IPCC, o que é muito ruim. E aí, a Organização Meteorológica Mundial e a NASA apontaram 2005 como o ano mais quente da história até então, desde que começou a registrar as temperaturas em 1850. Então, a gente tem um fator preponderante sobre isso, que foi, num período recente, a gente ter anos extremamente quentes. E a gente vê também ondas de calor. A gente teve uma que matou cerca de 35 mil pessoas na Europa em 2003. E elas começaram a se tornar mais frequentes no Hemisfério Norte, corroborando ainda mais com o relatório do IPCC e os resultados ali apresentados. E outro sinal de mudanças, que são os desprendimentos de icebergs da Antártida. Em 2002, a plataforma de gelo Lassem B, que saiu um bloco glacial do tamanho dos sete países do porte de Singapura, e ficou flutuando, solto no mar, podendo causar, inclusive, acidentes em navios. Então, tudo isso corrobora para ver que o relatório do IPCC coloca a verdade. E é muito ruim governos que não se baseiam na ciência ficarem questionando os resultados científicos. E o nosso debate? O que fazer a respeito? Esse é o grande desafio. A única medida razoável que a gente tem é atacar em três frentes. Primeira delas, reduzir as emissões de gás de efeito estufa, especialmente no mundo industrializado, chamado Primeiro Mundo, que foi quem mais colaborou para que o problema atingisse essas proporções. Isso é muito importante de ser falado. Eles são os principais responsáveis. Não podem jogar para o terceiro mundo e para os países em desenvolvimento uma conta que eles criaram, querendo frear o desenvolvimento desses países, quando, na verdade, eles são os responsáveis pelo caos que a gente vive do efeito estufa, por conta das suas revoluções industriais e como eles poluíram o meio ambiente, destruindo, inclusive, os seus próprios biomas, em especial, Inglaterra, Estados Unidos e Norte da Europa. Então, a gente tem um papel muito importante para entender isso daí. Então, precisa que os governos tenham posições políticas responsáveis para reduzir as emissões do efeito estufa. Segundo ponto, investimento pesado em tecnologias de geração de energia para levar o planeta de dependência de combustíveis fósseis. Nós precisamos de linhas de financiamento, especialmente da iniciativa privada, para tecnologias limpas de geração de energia. Carros elétricos já é uma realidade em alguns lugares e nós precisamos que isso chegue na maior parte dos locais para que a gente consiga diminuir esse efeito de gases do efeito estufa ainda mais. E junto com isso, o plantio de árvores para que, através da fotossíntese, tenha condição de diminuir um pouco a concentração do CO2 atmosférico. Agora, essa plantação de árvores tem que seguir todos os protocolos para a gente não fazer bobagem, como colocar espécies invasoras em áreas de preservação. O plantio de árvores é indicado, desde que sejam espécies oriundas daquele bioma para a gente não ter impactos que sejam negativos ainda mais para o planeta. Então, era fundamental para, especialmente, a gente conseguir resolver esse primeiro problema da redução das emissões de gases do efeito estufa no mundo industrializado, que se tomasse alguma medida. E essa medida foi um acordo internacional que os países se comprometessem a trabalhar juntos pelo futuro do planeta. E isso levou muito tempo e muita negociação, que foi em 97 o protocolo de Kyoto no Japão. Esse protocolo de Kyoto jogou um papel muito importante, que era a ideia, com mais de 180 nações, a ideia de que os países ricos são os principais responsáveis pelo efeito estufa. Então, eles são os principais responsáveis para achar uma fatia da solução. E o protocolo de Kyoto, obriga as nações mais industrializadas, incluindo os países desenvolvidos do leste europeu, a reduzir coletivamente suas emissões de gases estufa. Olha que interessante que é o protocolo de Kyoto. Só que, o que o protocolo de Kyoto pede na prática? Para cortar a emissão, os países podem investir em energias não poluentes ou em energia nuclear, desde que não emita gás carbônico. Essa é a ideia do protocolo de Kyoto. Só que tem problemas. Por que tem problemas? Infelizmente, nem tudo é perfeito e é construído a vários montes. Isso pode gerar também aumento da eficiência de motores e aumento da gasolina. E, junto com isso, os países em desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, ficam desobrigados de cortar emissões. Olha que interessante isso daí para os países em desenvolvimento. mas para que não repita a trilha de desenvolvimento insustentável que os países mais ricos têm, o protocolo criou um mecanismo que eles podem vender aos países ricos os créditos de carbono, que seriam o tipo de direitos de poluição. O que seriam esses créditos de carbono? Esses créditos de carbono funcionariam da seguinte forma, que é o mecanismo de desenvolvimento limpo. Por exemplo, você tem o dono de uma usina termoelétrica de carvão mineral na Alemanha. Pelas metas alemãs, ele precisa cortar mil toneladas de carbono por ano das suas emissões. Então, o que ele pode fazer? Ele fazendo as contas dele, porque o objetivo de qualquer indústria é o lucro, o que ele chega à conclusão? Que é mais barato investir numa tecnologia limpa, por exemplo, no Brasil, num aterro sanitário que reduz a emissão de metano equivalente às mil toneladas de carbono por ano, do que reformar toda essa usina para obter essa mesma redução. Então, eles investem em formas de compensar o direito de poluição, que são os créditos de carbono. Certo? Então, essa é a ideia dos direitos de poluição, dos créditos de carbono, para a gente compreender com mais detalhes, com um exemplo. Certinho? Então, o que acontece? Para ele investir nas suas toneladas de gás carbono que ele vai poluir, ele investe em energias limpas no outro país em desenvolvimento para ele ter essa compensação do direito de poluir. Entretanto, imagina-se, e é verdade, possibilidades de politicagem, porque vendendo para os países desenvolvidos o direito de poluir, damos a ele a chance de continuar se desenvolvendo. e o Brasil e outros países em desenvolvimento brecando a sua industrialização. Ou seja, isso tem coisas positivas, mas tem um problema, porque se eles continuam fazendo, com seus direitos de poluição, continuam poluindo o meio ambiente, você continua freando o desenvolvimento de países que eram para estar se desenvolvendo como Brasil, Índia, Rússia, etc, que poderiam estar se desenvolvendo como o caso dos BRICS, porque vai brecar a sua industrialização. Então esse é o grande debate que a gente tem, que é a necessidade de um plano nacional de desenvolvimento com a industrialização do país. Mas como nós vamos fazer isso? Nós precisamos fazer isso de uma maneira limpa. E os direitos de poluição vindo de outros países nem sempre são a melhor solução para a gente conseguir industrializar e garantir emprego para a nossa população. Então isso é um tema complexo que necessita de muito debate, mas é importante compreender o que são os direitos de poluição e os créditos de carbono. E juntamente com isso a gente teve jogo sujo acontecendo no protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto ia entrar em vigor em 16 de fevereiro de 2005. Kyoto precisava de pelo menos 55 países que seriam 55% das emissões do mundo industrializado e aprovar essa lei em seus parlamentos. Em 2001, na última hora, um dos países decidiu não participar mais. Claro, os Estados Unidos, que era presidido na época por George W. Bush. Então os Estados Unidos sabotaram o protocolo de Kyoto se negando a assinar nos últimos momentos. Disse Bush na época, primeiro as prioridades, então ele não considerou, como outros governos estadunidenses não consideravam, como prioridade a preservação do nosso planeta e o aquecimento global. E cabe destacar que os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo e o Texas, terra do Bush, o maior produtor de petróleo. E sua campanha para a presidência da Casa Branca, para a presidência dos Estados Unidos, foi financiada em parte pelas empresas petrolíferas, interessados que o protocolo de Kyoto não saísse, ou seja, que não funcionasse. Certo? Então aqui a gente precisa ver que tem uma questão geopolítica acontecendo. E aí, o impacto da desistência estadunidense foi devastador, porque só os Estados Unidos emitem 23% do gás carbônico do planeta e 36% do total emitido pelos países industrializados, o que é um montante impressionante. Então, sem a participação dos Estados Unidos, Kyoto praticamente não funciona, o que é o problema. Entretanto, mesmo assim, pensando nos ganhos do mercado de energia e também na própria sobrevivência, os países da União Europeia em especial resolveram levar o protocolo de Kyoto adiante, mesmo sem a participação dos Estados Unidos. Mostrando uma vontade, um interesse também, já que eles são algumas das principais vítimas do aquecimento, já que a Holanda, por exemplo, que está abaixo do nível do mar pode ser inundada, eles têm interesse em levar Kyoto adiante para evitar os efeitos do aquecimento global. Então, nós temos as consequências. Quais são as consequências futuras do aquecimento global se as coisas seguirem como estão? no fim do século XXI, os cientistas acreditam que metade de todas as espécies animais podem estar arriscadas a sumir do planeta devido à alteração climática. Outra situação, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar, destruindo várias cidades do litoral. Aqui no Brasil, um bom exemplo é Recife, que seria destruído pelo aumento do nível do mar. Então, essa é outra consequência futura do aquecimento global. A oferta de água pode diminuir muito, porque a gente vai ter alteração no regime de chuvas e a influencia no ciclo da água que a gente já estudou. As plantações, então, vão sendo prejudicadas com a alteração desse regime de chuvas, fazendo com que haja fome e falta de alimentos, já que você precisa produzir comida para dar conta da nossa população. Então, é muito perigoso as consequências que o aquecimento global pode trazer para a gente, aumentando, além disso, fenômenos como furacões, terremotos, tsunamis, enchentes, como de fato tem aumentado e a gente tem observado aí nos noticiários ao longo desses primeiros vinte e poucos anos de século XXI. Então, são consequências muito prioritárias. E mais do que isso, a gente ainda tem algumas curiosidades que podem ser refletidas. A situação das tartarungas marinhas, que correm grande risco. Por que elas correm grande risco? Porque quem define o sexo desses animais quando eles estão nascendo é a temperatura da areia. A temperatura da areia define se vai ser macho ou fêmea. Com a terra mais quente, porque quando a temperatura está mais quente, nasce mais fêmea. Com a temperatura mais fria, nasce mais macho. Então, os que estão mais em cima, enterrados na areia, mais próximos da luz solar, tendem a nascer fêmeas. Os que estão mais no fundo, na parte mais fria da areia, tendem a nascer machos. Só que com o planeta mais quente, pode nascer muitas fêmeas e poucos machos, diminuindo a chance de reprodução e aumentando o risco de extinção dessa espécie. Pegando só o exemplo da tartaruga marinha, porque precisa das condições climáticas para se reproduzir. E a consequência é que, além disso, temperaturas acima de 36 graus não comportam a sobrevivência dos ovos. Ou seja, acima disso, as tartarugas não nascem e não conseguem sobreviver. Então, esse é o desafio que nós temos para o presente. Fazer a nossa parte para tentar garantir um futuro para as gerações que vêm depois da gente. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto